Um incêndio foi registrado em uma casa nessa quinta-feira no Vale do Aço, né? Parte da residência desabou e por poucos militares não foram surpreendidos pela queda de uma parede durante o atendimento da ocorrência. É um perigo, né? Falava isso recentemente na casa do meu primo, que pegou fogo também no quarto lá. Eu tava falando isso pro meu tio. Não, o bombeiro não vai chegar nem entrar, não. Primeiro eles resfriam, avaliam a estrutura, né? A Gisele Ferreira tem detalhes desse acidente pra gente. É um perigo, assim. Onde é que foi esse acidente, Gisele? Nico, este incêndio foi registrado em um imóvel de dois andares no bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano. Quando os militares chegaram ao local, começaram os trabalhos, eles perceberam que o fogo já havia destruído toda a parte de cima deste imóvel. Os militares também perceberam que as paredes corriam risco de desabar, porque estavam sem a coluna de sustentação e decidiram deixar o imóvel por algum momento, até a situação ficar segura. E assim que eles deixaram o local, Nico, a parede desabou. Depois eles retornaram ao imóvel e conseguiram controlar as chamas. Felizmente, ninguém se feriu. Mas, segundo o corpo de bombeiros, ainda havia riscos das outras paredes desabarem em decorrência deste incêndio. Nico?